...aqui por causa de mim, para não esquecer das hortas que havia, havia ali umas hortas à entrada de Faro, e essas hortas vão lá ver se eu lhe sei de qual, era a horta nova, era a horta dos três engenhos, era a horta da má vontade, não é? E falta-me uma, das portas, não é? Também, as portas. Ora bem, nestas hortas, enfim, as raparigas estavam nas hortas e os rapazes procuravam realmente namorar, e só uma cantiga e uma dança de namoro. Deixa-me só dizer que nós, na zona da Meira e Alta, temos também uma coisa destas, que é as hortas, ou a horta como motivo de encontro de namoros, que é assim, quando vou à horta, quando vou e venho, faço pela porta do amor que eu tenho. Portanto, lá está. Vamos a isso então? Música 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 Música